Conforme eu te prometi que eu traria a minha mãe pra te ensinar a fazer a deliciosa broinha de fubá de canjica, chegou o dia. Aqui está a Dona Nezinha. Fala um oi pessoal, Dona Nezinha. Oi, pessoal. Bom, pra quem não conhece, essa aqui é a minha mãe, é responsável por me fazer uma doceira, né? A senhora lembra que a senhora me obrigava, mãe, a fazer os doces? É. Doce de goiaba. Doce de goiaba, de amendoim. De mamão. De mamão. E aí eu aprendi, né? Aprendi muito bem, né, mãe? É. Ah, bom. Mas então, a mãe é especialista. Ela sempre foi uma biscoiteira de mão cheia. E essa broinha de fubá de canjica, ela faz divinamente. Ó, eu amo essa broinha. Você sabe que eu adoro saboreá-la com geleia, principalmente geleia de laranja. Ó, de vez em quando a minha mãe me dá de presente um tabuleiro, né, mãe? É. Porque todo mundo gosta dessa broinha, não é? A Maria Fernanda é divina, né? Gostou dela também, né? É. Então, mão na massa, né? Vamos lá, mãe? Então, vamos dizer. Então, vamos falar o que nós vamos precisar pra fazer essa deliciosa broinha? Cinco ovos. Cinco ovos? Então, eu vou começar quebrando os ovos aqui, ó. Ó, esses ovos aqui, vou quebrar eles aqui, sempre separados. É importante a gente quebrar os ovos separados. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Pra quebrar, peraí. Se não é ver se quer pra não estragar. É, mas esses ovos aqui são lá das galinhas da Alisa, mãe. Estão fresquinhos, fui lá hoje colher. Olha como estão bonitos. Ó, os caipiras. E de galinhas felizes, né? Porque elas estão soltas lá. Então, vou quebrar os ovos aqui. São quantos ovos? Cinco. Cinco ovos. Então, hoje eu sou a sua assistente, mãe. Quatro. Cinco ovos. Eu nunca fiz essa broinha, né, mãe? Não. Mas também pra quê, né? Tem sempre a senhora pra fazer e perguntar. Ó, cinco ovos, olha como eles estão bonitos. Então, vamos colocar no liquidificador. Cinco ovos. Mais o que que nós vamos colocar? Um copo de óleo. Dois copos de leite. Dois copos de leite. Epa, que eu vou pegar o leite aqui. Peraí. A gente coloca o leite aí. Dois copos de leite. Vamos colocar aqui. Mais o que, mãe? Que vai levar? Um pouquinho de sal. Uma pitada de sal? Só quer colocar lá pra nós? Uma pitada de sal? O sal tá meio... Meio grosso. Meio grosso, né? É. Mais um pouquinho. Ó, uma pitada de sal. Tá aqui. E agora? Oito colheres de açúcar. Oito colheres de açúcar. Então, vamos medir aqui. Uma. Nessa... 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 Duas. Três... Três... Quatro e... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito. Prontinho. E agora? Agora, leva a erva doce, né? Ah, erva doce também ia pôr aqui? É. Esquecemos da erva doce. Mas, se você gostar de erva doce, eu não trouxe a erva doce, mas esqueci. Pode colocar na massa, quando for maçã. Coloca na massa. É. Bom, mas então, a gente vai fazer sem erva doce. É gostosa do mesmo jeito, né? Então, agora vamos bater a mistura. Prontinho. Bateu por aproximadamente um minuto. Agora, o que nós vamos fazer, mãe? Despejar nessa vasilha. Despejar nessa vasilha. Então, vamos despejar o líquido aqui, ó. Com todos os ingredientes. Despejou aqui. Agora, a dona Nenzinha vai entrar em ação. Né mesmo, dona Nenzinha? É. Agora é com a senhora. Essa parte aí não é comigo. Só que é uma colher grande. Só que é uma colher grande? Aquela que eu trouxe. Tá, eu vou pegar. Só pode medir no fubá. Ó. Você vai precisar de quê agora? Essa é a minha mão. Só vai medir? É. Vou encher. Vão ser três xícaras de fubá, não é isso? Será que vai gastar? Isso. Ah, só vai pôr nos poucos? É. Então, vamos pôr duas xícaras. Então, a medida é essa. Põe duas xícaras de fubá. É, não põe de uma vez, não. Isso, ó. E vai vendo o ponto. Porque ele cresce, o fubá cresce também, né? O fubá cresce? Mesmo não tendo farinha, fermento? Não, ele cresce, ele endurece. E aí? Quanto tempo a senhora faz essa broinha, mãe? De maçã e enrolar ela? Uma meia hora. Meia hora pra fazer. Mas assim, quantos anos a senhora faz essa broinha? Desde muito tempo eu como essa broinha. É, desde 15 anos pra cá. De 15 anos? É. Nossa, então tem bastantes anos. Quer mais? Pode encher mais uma xícara, aí eu vou pôr nos poucos. Encher mais uma xícara e ó. Eu até costumo pôr, vou pôr no fubá no liquidificador. Só bate no liquidificador? Batei no cato, porque aqui ó. Vou jogar a pelotinha. Tá vendo? Uhum. Pra facilitar a senhora vai pôr no lado. Eu vou pôr no lado, depois eu vou chegar aqui até esse que se... Mas também nem no cavilho no copo. É menor, né? Então, já tem quase três xícaras aí. A gente coloca mais um pouquinho? Você já mediu três? Mediu três. Duas e depois mais uma. É. Então a gente vai pôr mais um pouquinho. Não, não. Vou pôr esse pouquinho aqui. Esse pouquinho? É. Ó, então são três xícaras. Acho que essa aqui que é quase quase não. Dá? Mais um pouquinho? Então é o seguinte. Pôs três xícaras de fubá naquele líquido que foi. É, dois copos de leite, cinco ovos, um copo de óleo, uma pitada de sal e oito colheres de açúcar. Agora, você vai olhando aqui, ó. Então nós vamos pôr mais um pouquinho, mãe? Pode pôr. Não vou pôr. Mais um pouquinho. Assim? É. E mexe. Que agora é aquele conhecimento, né? Que você vai dar o ponto, né, mãe? É. Mãe, eu adoro quando a senhora me manda aqui tabuleio de broinha. Ah. Tomar aqui. Tem dia que ela cresce, fica bonita. Você viu a casa de domingo? Vi. Ficou maravilhosa. Nós tomamos café de tarde lá na sua casa, né? É. Com geléia de goiaba. Levei geléia de goiaba e a gente tava pra tomar café com a Mari Fernanda, né? É. Mari Fernanda também é um amante dessas broinha, né? Dá até a briga, né, mãe? Dá. Motivo de ciúme de vez em quando, né? Já. Ela faz pra um, mãe filha, a outra quer também. E aí, tá no ponto? Vamos esperar um pouquinho. Ah. Aí nós vamos untar. Untar o tabuleiro. Depois já vou untar o tabuleiro. Porque ele aqui vai crescer um pouquinho. Então vou untar o tabuleiro. Ah, o bar vai crescer? Vai. Ela cresce, ela costuma endurecer a massa. Então vai untar com óleo. É. Fim de óleo. Eu unto com um pouquinho de manteiga, né? Mas o óleo é a mesma coisa. Eu achei que era óleo. E agora? Não. Porque o óleo queima mais o tabuleiro, né? Mas dá o mesmo resultado. Dá. Dá? Então a gente vai usar. Ah, usei o óleo. Bem que eu tenho manteiga ali também. O outro a gente vai usar a manteiga. Eu até vou tirar a manteiga da geladeira. É que a rosquinha eu posso a manteiga, porque a manteiga não garra. Então vamos ver o seguinte. A próxima eu vou untar... Com manteiga. Com manteiga. Já vou tirando a manteiga da geladeira pra não esquecer. E pra gente usar... Você feriu aqui a xícara, né? Feri. Deu três xícaras e um pouquinho. Mais um pouquinho? Acho que eu vou comer um pouquinho. Mais um pouquinho? Sim? Porque a fruta tem. Senão vai... Gente, e nós vamos tender as bruinhas. Sabe o que é tender? Que ó, vai ser rolada nessa coinha. Minha mãe trouxe. Eu tenho outras coinhas aqui, ó. Ó. Também tem, mas... Não, você é uma biscoiteira, né mãe? É. Você é doceira. Essa coinha eu guardo ela, escondo ela. Só esconde a coinha? Eu ensinei a Fabiana, ela foi enrolar a broa na mão, né? Não deu certo. Fez uma bagunça. Não dá certo não, né? É. Bom. Tá boa? Parece, né? Parece que tá boa. Mais um pouquinho? Aí é que tá o segredo, né? É. O segredo da massa aqui. Mais um pouquinho? Aí se for na... Ah, depois quando você for fazer... Mais um pouquinho? É. Assim? É. Quando você for fazer, você coloca a erva doce assim, ó. Agora você coloca a erva doce. É. Dá pra pôr cravo, não? Não. Cravo fica ruim. Bom, então é erva doce, né? Eu não comprei a erva doce, porque eu pensei que eu tinha um pé de funcho, aí ia pegar a semente do funcho. Aí chegou lá o pé de funcho tinha sido podado, e aí a gente não vai ter erva doce. Agora vamos ver, né? Você vai testar o ponto? É. Mas tô achando mole ainda, né? Então vamos pôr mais um pouquinho de fubá. É porque a xícara minha é contra. É porque a senhora usa uma caneca, né? A gente vai transformar aqui em xícara, ok? É. Agora já vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Então agora tá chegando a hora de pender a broa. Agora você moia a coinha. Moia a coinha? Mas não deveria ser com fubá? Não. Você moia a coinha por pagar. Ah, moia a coinha. Ó, mas e se a pessoa não tiver uma coinha? Pode tender uma xícara. Tender uma xícara? Eu vou tender uma xícara. Uma xícara mais redondinha. Mais redondinha. Eu vou arrumar uma xícara redondinha. Então só pode começar a tender. É mole aqui. Gente, eu não sei tender não, tá? Porque isso não é a minha especialidade. Especialidade da Dona Ezinha. Então... Você quer ela mais grande? Ah, vamos fazer umas grandes, umas pequenas. Ah, sim? Ah, eu aprendi a tender, gente. Gente, que legal. Ó, tende. Mas ficou parecendo um pouco. Mas ela ficou conflita. Então tende aí. Eu vou consertar isso aqui. Não, senão ficou bota. Eu vou tentar tender nessa caneca aqui, que é o mais... Ah, você não quis na cuia, não? Não, é porque eu vou mostrar pra quem não tem uma cuia. Porque às vezes nem todo mundo tem uma cuia em casa. A senhora que é privilegiada. E quem não? É. Bom, agora aqui vai dar certo. Bom. Não foi dessa vez. Dá certo? Não, deu certo. Ó, se você não tiver uma cuia, vamos tender na caneca. Você pode pôr onde quer, tá? Hoje pôr onde tá quente. Tô pensando na Agnes, quando ela estiver na idade, eu ensinar ela a fazer biscoito, e ela tender igual eu, assim, tô parecendo pôr de 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 pôr. É porque minha mão não ajuda muito. Eu consertei. Aê. Vamos tender essa aqui na xícara. Ó, agora deu certo. Ah, você vai ensinar na xícara, né? Dá mais não? Então, peraí. Então, já pode levar pro forno? Pode. Eu vou levar essa pro forno. Agora, mãe, eu vou untar esse tabuleiro aqui com manteiga, conforme a senhora falou, né? Que só usa manteiga, não é? Eu coloquei óleo, que eu acho que a gente vai usar o óleo. E a gente vai colocar mais uma remessa aqui. Aquela que eu tava tendendo na xícara, eu vou te colocar aí, senhora. Ó, conforme eu tava te mostrando, vou colocar essa aqui, que eu tendi na xícara. Entendeu? Ficou bonicou? Então, se você não tiver uma coinha, pode tender na xícara. Tem que molhar a xícara, para o fubá agarrar. Deixa eu pegar aqui, dividir com a senhora aqui. Coloco uma porção. Ó, a minha mãe tende na... na coia. E eu tô fazendo na xícara. A última broinha da fornada. Ficou ótima, mãe. Ficou perfeita. Então, mãe, passado quase 30 minutos, já é hora de tirar a broinha do furo. Ó. Olha como elas ficaram lindas. Ó, ó, mãe, que beleza. Olha só que limpeza que as broinhas ficaram. Mãe, esse untado meu aqui com óleo ficou perfeito. É. Tá tudo deslizando. Então, vou deixar ela esfriar um pouquinho. Agora não deu certo. Vou levar as outras para o forno. Vou levar essa aqui. Então, vou deixar eu colocar aqui 180 graus. Então, em média, quase 30 minutos, né? 25 minutos, que vai ser o tempo de você deixar no furo. Enquanto a broinha esfria, eu tô aqui preparando, fazendo um café, um delicioso café, que eu e minha mãe, juntas hoje, né mãe? É. Vamos saborear essa deliciosa broinha de fubá de canjica que a minha mãe fez para te ensinar a fazer com geleia de laranja. Então, agora tem que esperar esfriar um pouquinho, né? Sim. Então, enquanto isso, minha água já tá fervendo, eu vou passando o café. Deixa eu pegar aqui, um pote de café. Mãe, não sei se a senhora viu, se a senhora percebeu, mas olha o que eu trouxe para a gente colocar a broinha. O prato, cuidado, tá aqui. No seu casamento. Quantos anos a senhora casou? Hum, 60 anos. 60 anos. Olha, esse prato aqui tem 60 anos que foi do casamento da minha mãe. E trouxe também essa tigela aqui, né mãe? É. Porque a senhora tomou sopa quando eu nasci, não é verdade? É. Então, a tigela que eu quero pegar para você colocar o café. Na hora que a senhora achar que dá para tirar, será que já dá para tirar? Está quente, né? Esperando ela esfriar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou passar um café aqui para a gente tomar um café saboreando essa deliciosa broinha. Mãe, o que a senhora achou da sua receita? Feita aqui? É, deu certo. Deu certo? Deu. Mas tem que estar certo, né? É. Está bonita? Está. A senhora consegue pegar aí com o pegador e colocar no prato. Cuidado, está quente. Vou pegar aqui. A senhora vai colocando aí enquanto eu vou passando o café. Opa! A chave já está quente. Vou pegar aqui com pano. Passar o café. Cafézinho passado na hora. Para a gente saborear com essa broinha. E aí, mãe, o que a senhora achou de fazer as broinhas aqui? Foi fácil. Foi fácil? Estou acostumada a fazer, né? É. Deixa eu virar aqui. Vai pôr todos? Pode pôr. Mas pode, depois as outras a gente coloca lá na... na tigela, na sopira. Só consegue colocar uma aqui? Aí. Deixa eu dar sequência do café. e que beleza que ficou, hein? Mais um pouco. Aí. Certinho. Aí, bem bonito. Vou pôr no pratinho para a gente comer. E ó, está bonita, não está? Café feito. Agora, olha com o que nós vamos saborear essa broinha. Com a geleia de laranja. A geleia de favela de laranja, que é muito saborosa, né? De favela? De favelas. Favelas. É aquela partezinha que a gente chupa da laranja. É o gomo da laranja. Sem a pelinha. Ó. Está vendo como é que ela é bonita? Olha que bonita. Dessa eu não comprei. Maravilhosa. Eu já levei lá. A senhora já comiu só porque esqueceu dessa casa. Ó, ó. Como é que ela é maravilhosa. Ela é mais grossinha, né? É. Ela é muito saborosa. Qual a broinha? Você quer escolher? Não, eu vou comer essa aqui. Essa aqui? Então, vamos colocar ali. Deixa eu colocar a geleia para cima. Você quer abrir ela para colocar a geleia? Deixa eu pegar uma faca aqui para a gente abrir a sua broinha e colocar a geleia de laranja. Olha como ela está. Ó, deixa eu te mostrar a beleza da broinha. Olha, amarelinha. E ela é muito, muito saborosa, né, mãe? Pode colocar aqui assim. Assim? Essa quantidade? Tá bom. Vou colocar aqui na outra parte também. E aí é hora de tomar um cafezinho, né, mãe? Para experimentar. Eu vou experimentando aí e vou servir o seu café para ver se ficou gostoso, se está aprovada, né? O café está aqui do jeito que a senhora gosta, sem açúcar. Está quente, cuidado. E eu vou escolher uma aqui que está bem bonita. Essa, né? Porque essa broinha, o cheiro é a minha preferida, né? Com essa geleia, então. Ó, a mãe só me fala o que a senhora achou. um brinde. Como diz a Alisa, um brinde. Está boa, não sabe? Não. Ela ficou buchinha, não. Ela ficou vendadinha. Essa é a primeira fornada. Ela ficou cheia. É tudo de bom. Ó, toda vez que a senhora me manda aqueles tabuleiros de broinha, mãe, que eu posto lá, que eu estou comendo a broinha com geleia de laranja, o pessoal, eu quero a receita, eu quero a receita. Eu falei, não sei. É que eu não sei fazer essa broinha, eu nunca fiz, né? É. Nunca fiz, a senhora nunca nem me falou a receita. E aí, eu prometi que eu ia trazer a senhora para ensinar e foi bom que a senhora topou o desafio, né? É. A senhora nunca gravou assim, né, mãe? E se fazer ela errar da medida, do jeito que eu faço, ela dá errado. Não adenrola. Ainda dá para atender. É. Hum. Ela está muito gostosa. muito saborosa. As outras estão lá no forno, estão quase prontas. Hum. Está muito bom, não é? É. Com o café sem doce, melhor ainda. Melhor ainda. É impossível a gente comer uma só. Mais um pouco de geleia, hein, mãe? Não. Não? Com essa geleia, então, olha só. Hum. Essa geleia de favela de laranja, ela é divina. Ó. Experimente fazer a broinha de fubá de canjica da dona Nenzinha. E aproveita e saborei com essa deliciosa geleia de laranja que eu tenho certeza que você vai amar. Porque, ó. Hum. Ela é muito saborosa, não é, mãe? Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado de aprender a fazer a broinha de fubá de canjica da dona Nenzinha, né, mãe? É. Um beijo e até o próximo vídeo. Mãe, dá um beijo, manda um beijo pro pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijoês, sinto uma palha hei. mas agora é um beijo pro pessoal.